Hoje estou à conversa com Cédric Claudiano. Ele é responsável pela organização do Festival de Música DevFest, no Luxemburgo. No ano passado, o DevFest conquistou o público com uma seleção excepcional de artistas e músicos que estão em posse. E este ano não será diferente. Cédric, podes dar-nos uma breve ideia do que os espectadores podem aguardar da segunda edição do DevFest? Claro, para conhecer-me. Então, como no ano passado foi um grande evento de Música Portuguesa, no DevFest, pela primeira edição, tivemos o Luís Caperezas, o José dos Profumes, a sonhar a hoje da Praça da Alegria, como apresentadora. Tivemos o Rui Pregal da Cunha e o Carlos Mozes do Punta do Viejo. Este ano nada mais vai ser outra noite de Música Portuguesa no DevFest, pela segunda edição, onde temos o Jorge Gabriel como apresentador, temos o Paulo Golfe, João Grande dos Táxi, Fernando Punha dos Delfins e dos Resistência, os antigos bandes, João Loureira e Ana Deus, dos Três Tristes Tigres. Conseguiste dizer? Consegui, tive treinado muito tempo. E o Jorge Sousa, do Projeto A Só Lápis, que é baterista dos Profumes também. Então, a segunda edição, como no ano passado, vai ser ao 11 de novembro, no sábado, no All Hall, em Obertórdia, a partir das 20h. Organização, é composta por quem, exatamente? Estais sozinho ou não? A organização, graças a Deus, tem muitas pessoas de volta de nós para nos ajudar. Temos uma associação, que é a Associação do Conjunto, que é o DFK-SBL, onde sou presidente e diretor musical do Conjunto. E basicamente é constituída pelos músicos. Ou seja, o nosso tecnista, que é o Filipe Neves, é o vice-presidente. A minha esposa, a Thelma da Silva, é secretária. O Paulo Lima é o tesoureiro e o Toninho da Bataria é o membro da associação. Isso é dito. O género musical preponderante no DFK-S é basicamente mais pop ou não? Qual é o público-alvo específico deste evento? A nível público, nós, pela primeira edição e pela experiência da primeira edição que tivemos no passado, tanto tivemos lá crianças de 8 e 10 anos a saltar e com os balões e a cantar, quando tivemos pessoas com outras idades. E é isso que eu acho impressionante. É assim, género musical, sim, há pop, há rock. Não é propriamente o caso de um género musical, mas acho que é mais pelas músicas que estamos lá a tocar, que toda a gente conhece, que marcou tanto uma geração mais interior como uma geração mais jovem. Olha, e como é que nasceu a ideia do DevFest? E o nome, sobretudo o nome? Tu contaste-me uma história que eu acho engraçadíssima, curiosa. Acho que os ouvintes, os espectadores têm de saber. Conta-me um pouco. O DevFest nasce para mim de um conjunto, que nasceu em 2016 e o conjunto que ficávamos desde 2016, cover dos anos 80, dos anos 90, lá estava a tal situação de músicas que marcaram várias gerações. E na altura éramos só quatro, o Felipe Neves não nos criou, não ficava conosco. Ou seja, temos o Tony na bateria, o Paulo Lima no baixo, eu na guitarra e a minha esposa no piano e na voz. E nós nos ensaios, muitas vezes, o Tony e o Paulo, como são uma geração mais antiga, nós nos ensaios na brincadeira, quando a gente falava entre nós, eles nunca me escutavam, sobretudo eu quando chamava-lhe já a atenção. E eu na brincadeira dizia sempre assim, olha, qualquer dia vamos chamar o tio, porque eles nunca me escutavam. Daí o nome DevFest, correto? Ok, ok. E Cédric, tu com certeza enfrentaste alguns desafios, não deve ser fácil tocar um festival deste calibre de música com estes músicos e envolver-se em muitos apoios e também a atração do público. Quais foram os principais desafios que enfrentaste e como é que os sofraste? Então, o primeiro desafio, que é óbvio, é a parte financeira. Nós, quando precisamos de um budget, ok, para financiar esta parte, portanto, já há viagens dos artistas, já há os hotéis, já há os caixas deles, há as comidas para eles, já há o Alguerra Sal, os músicos. As pessoas que nos faz estão a ajudar não são pagas diretamente, são pessoas que nos estão a ajudar de boa vontade, portanto, também agradecemos a esta gente toda, estão por trás que ninguém vê, mas o primeiro desafio, pronto, foi a parte financeira, porque não temos que ter um promotor de eventos por trás que nos está a financiar isso tudo. Ou seja, nós, foi logo fazer um talco em primeira fase, quanto é que nos vai custar a noite e ver com os amigos e contactos que temos para poder financiar com patrocinadores e, hoje em dia, isto é possível graças aos patrocinadores que temos e pronto. E queres referir muito, se assim, muito rapidamente, quais são os teus principais apoios? Por favor. Então, para começar, no restaurante Opusmer, que é onde a gente estamos agora aqui a fazer a imprevista. O restaurante Opusmer em Estrelazé. A Rádio Latina e o Jornal Contacto, que são o nosso parceiro oficial do que é a República Comunicação e Comunicidades do evento, o restaurante Baida Guiaver, no Fondagraal, as Padarias Berti, o restaurante Lusitânia em Andipac, o restaurante Tapas Vara em Estrelazé também, a Graes Pereira, a empresa de construção Assopinorm, o Cruz Serviço, a agência de a Rosa, a Bexep, o Serviço Nacional de Rio de Janeiro, também nos ajudaram, a empresa Almeite, o Luxpar Brise, a NCI Ex-Service, a empresa de construção Ununo, a OGBL e a minha agência de apoio também, que ajudou, que se direcionou a luta três. Bom, Sadiq, como é que vês o futuro do evento, deste festival de DevFest? Existem planos para expandir ou diversificar o evento nos próximos anos? O objetivo hoje é de continuarmos todos os anos, como referi há bocado, sem a ajuda dos patrocínios isto não é possível, ou seja, imaginamos se o Paulo 9 é patrocínios não há festival e, portanto, o nosso primeiro objetivo é esse e como segundo objetivo no festival, é como fizemos até agora em dois anos, é de haver sempre um cartaz novo com novos artistas de Portugal que têm em cá, que é para poder oferecer sempre um momento especial ao público que lá vai, ao DevFest. E, estamos quase a terminar, onde é que se pode adquirir bilhetes para o festival e como obter mais informações sobre o evento? Então, os locais de ponto de venda estão para a pré-venda, aqui no restaurante do Opus Mert, que ainda tem a venda em Esch, na agência imobiliária do Acidulino e do Nó de Nós, as chapaterias Schwenkis em Bel Air, as padarias Bertsch em Diferdãs, a agência, a minha agência da Flay, em Cidratuliano e Patriz e o restaurante está para levar em Esch. E os bilhetes estão para venda em 45 euros e na noite será assim também. Muito bem. E que mensagem é que gostarias de transmitir aos fãs, exatamente, de música que estão ansiosos para participar do DevFest? Então, não falhem a esta grande noite de música portuguesa, porque vai ser o único. Como no ano passado, este ano temos grandes nomes que certamente não vão estar no cartaz de um fã e quem não tiver este ano lá, já não vai ver este cartaz novamente, se calhar a acontecer como aqui está construído. Mas, claro, tens já algum bilhete para mostrar que é importante? Sim, está aqui. Ok. Este é o bilhete. Nos locais de ponto de venda é onde podem adquirir os bilhetes, como referia a trintação que hoje eu farei venda dia 50 na noite e vou-te oferecer um para-te também. Muito obrigada Cédric, eu lá estarei, obrigadíssimo. É efetivamente um evento multicalúnico, é um line-up de artistas muito talentosos, de renome, é, para mim, constitui um tributo à música contemporânea portuguesa. Muito obrigada Cédric, nós vamos lá estar e você também, com certeza. Tchau. 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 Tchau.